Quem foram os autores dos evangelhos presentes na Bíblia? Vamos descobrir! Olá malta e sejam bem-vindos a mais um episódio desta rúbrica Zuga Religião. Hoje vamos continuar a analisar alguns factos que nos indicam que a Bíblia e em particular o Novo Testamento são relatos fiáveis daquilo que aconteceu. Desta vez vamos abordar a questão da autoria dos 4 evangelhos que existem na Bíblia. Nas últimas décadas começaram a surgir algumas teorias de que os evangelhos são na verdade documentos anónimos e que os nomes dos autores atribuídos foram acrescentados mais tarde. Isto é extremamente relevante para a confiabilidade dos evangelhos, porque a probabilidade de um documento anónimo não ser fiável é muito maior. Vocês podem inclusive pensar nisto nos dias de hoje. o que é que costumam fazer quando recebem algum e-mail anónimo? Provavelmente eliminam-no antes que ele vos enfeite o computador com um vírus informático, certo? Bem, o mesmo conceito se aplica a documentos antigos e aplicava-se também igualmente na antiguidade. Vamos voltar a chamar o nosso amigo especialista em textos bíblicos, Bart Thurman, para nos explicar alguns dos argumentos desta teoria. Vamos ouvir! As I studied more and more, using my intelligence as an evangelical, but also praying about it, I became convinced that the New Testament Gospels were not written by eyewitnesses or by people who knew eyewitnesses. The first point to make is the rather obvious one, that the Gospels don't claim to be written by eyewitnesses. They are all anonymous. The titles in your Gospels, the Gospel according to Matthew and so forth, were added by later editors. They were not put there by the original authors. Second point, none of the Gospels claims to be written by the person whose name it bears. They don't claim to be written by eyewitnesses, and they don't claim to be written by people named Matthew, Mark, Luke, and John. Those are later traditions that were added to the Gospels. These traditions do not start appearing for about a hundred years. Some people think that there is an early church father named Papias who attests to the witness of Mark and Matthew, but in fact there are very solid reasons for thinking that Papias, who lived around the year 120 to 140, is not referring to our Mark or our Matthew. The first time anybody refers to Matthew, Mark, Luke, and John by name is Irenaeus in the year 180, a hundred years after these books were written. My understanding of the Gospels, that they've come down to us, is that they were anonymous, and we don't know their names, and they're not built on eyewitness testimony. Bem, temos vários problemas com aquilo que o nosso amigo acabou de dizer. Em primeiro lugar, não existe um único manuscrito completo que tenha sobrevivido até ao dia de hoje que não tenha ou um título ou uma referência final ao seu autor. E como vimos no último vídeo, nós apesar de não termos um manuscrito original, temos sim milhares de cópias do mesmo. Eles variam na forma como o dizem, mas são unânimes na referência ao seu autor. Ou seja, todos os manuscritos do Evangelho de Marcos dizem que são de acordo com Marcos, os de Mateus com os de Mateus, os de Lucas com os de Lucas, e os de João com João. Mas isso não é uma lida que esses títulos não possam ter sido acrescentados depois, certo? Como é que sabemos que isso não foram adições posteriores? Bem, estes manuscritos vêm de regiões completamente diferentes, desde a Judeia até à Grécia, e não diferem entre si. Ou seja, para a teoria da edição posterior ser verdade, todos estes documentos teriam de vir da mesma fonte, o que, tendo em conta as distâncias envolvidas, parece muito pouco provável. E mesmo que tenham vindo da mesma fonte, considerando que estamos a falar de textos do século II, isso significa que a fonte seria muito provavelmente do século I, ou seja, contemporânea ao tempo em que os Evangelhos foram escritos. Logo, muito provavelmente, essa mesma fonte estaria correta. Para além disto, nós temos pais da Igreja, dos primeiros séculos do Cristianismo, a concordarem unanimamente na autoria dos Evangelhos. E, mais uma vez, estamos a falar de autores distantes geograficamente uns dos outros, e que discordavam em vários outros aspectos das Escrituras. Eles chegaram a discordar sobre a autoria da Carta aos Hebreus, sobre qual dos Evangelhos é que teria sido escrito em primeiro lugar, mas nunca discordam sobre quem são os seus autores. Aquilo que Barth refere e reforça de seguida, é que no próprio texto o autor não se identifica. Bem, mas aqui o nosso amigo está a ser intelectualmente desonesto, porque, como ele bem sabe, ou pelo menos deveria saber, tendo em conta que é um historiador bíblico, isto é uma prática extremamente comum para documentos escritos nesta época. Existem centenas de exemplos de outros documentos em que o autor não se refere a ele próprio no texto, como o caso do historiador romano Tácitos, e até existem casos em que ele se refere a ele próprio na terceira pessoa, como o próprio Júlio César, no seu documento Comentários da Guerra Civil. Um estilo de escrita, aliás, que é depois adotado pelo evangelista João. E, por fim, o último desafio à autoria dos Evangelhos vem pelo facto de termos a sua atestação por outras fontes cem anos após o texto ser escrito. Mas, mais uma vez, a desonestidade intelectual está muito, muito forte neste senhor. Por tal como no exemplo anterior, nós temos mais de uma dezena de casos semelhantes, com a diferença que só temos a atestação da autoria após mais de 100 anos da escrita do documento. Um dos exemplos é precisamente os trabalhos de Tácitos, que eu acabei de mencionar há pouco, que apenas são atestados por São Jerónimo cerca de 300 anos depois deles terem sido escritos. Mas eu não vejo ninguém a questionar que Tácitos escreveu efetivamente estes documentos, pois não? Porquê que será? Para terminar, eu quero só fazer um pequeno exercício mental convosco. Vamos imaginar que esta teoria está correta. E alguns conspiradores trataram de pegarem uns quantos documentos anónimos e vamos espetar aqui alguns nomes de autores para reforçar a autoridade dos ensinamentos lá escritos. Imaginem mesmo que estão no meio deste grupo a decidir quem vão ser os autores escolhidos. Quem são os nomes que vos vêm à cabeça? Com certeza serão alguns dos discípulos mais importantes, certo? E mais mencionados. Pedro, Paulo, André, Tiago... Não, não. Vocês vão ter uma ideia muito melhor. Começam por atribuir um dos Evangelhos a um coletor de impostos chamado Mateus que é uma das classes mais odiadas pela comunidade à vossa volta. Assim vocês garantem mesmo que as pessoas vão acreditar em vocês, certo? Depois atribuem outro a Marcos que nunca foi discípulo de Jesus e era apenas um intérprete de Pedro. Esse sim discípulo e claramente um dos mais importantes de Jesus. Depois escolhem outra pessoa que não foi discípulo mas sim companheiro de viagem de Paulo um discípulo de Jesus que originalmente os perseguia chamado Lucas. E só no fim é que cedem atribuir um Evangelho a um discípulo minimamente importante como João. Acho que conseguem perceber o problema deste tipo de plano, certo? No final do dia as evidências para a autoria original dos Evangelhos são bastante favoráveis como foi demonstrado aqui. Mas verificar que os factos vão de acordo com uma narrativa do cristianismo não faz propriamente livros voarem das prateleiras nem traz convites para palestras. Pois não, Bart? Como sempre deixo-vos na descrição algumas das referências que utilizei e se gostaram deste vídeo já sabem deixem o vosso like subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. Até ao próximo vídeo.